Então vamos falar um pouquinho sobre upgrade. Será que a Meteor 350 que está rondando aí o Brasil, daqui a pouco chega, é um bom upgrade para motos de baixa cilindrada? Vou falar principalmente nesse vídeo aqui, numa comparação da Meteor com a Intruder 125 e com a Shopper Holt 150, que são duas motos que eu conheço muito bem e gosto delas. E é claro, para essa nossa análise aqui, esse nosso comparativo também, eu poderia incluir aqui a Horizon 150, a Kansas, a Mirage 150, que são motos que já pararam de ser vendidas, mas estão circulando por aí. Mas vamos elogiar como representante das pequenas motos a Intruder 125 e Shopper Holt 150 e vamos ver aí se mirando na Meteor 350 a gente teria um bom upgrade ou não. Bom, o que a gente poderia considerar como upgrade? Para mim, pelo menos, significa você ir para uma moto que tenha um porte maior, tenha mais potência, mais equipamentos, mais conforto, mais capacidade de carga, que você possa carregar o garupa, mais bagagem, no caso de você pretender fazer viagens com essa moto. É bem importante que essa moto tenha mais equipamentos de segurança, ofereça uma segurança maior e também, no caso aqui do nosso segmento Custom e Cruiser, vou botar esses dois segmentos mais ou menos juntos aqui, no Brasil a gente está órfão mesmo de opções. Então, a gente, a partir de uma 125 hoje em dia, ou uma 150, para fazer um upgrade no segmento Custom, a gente teria que partir para uma moto 650, seria a Vulcan 650, ou então comprar motos mais antigas, com umas maravilhosas Drag Stars, ou as ótimas 250, com uma viraguinha, mas que já são motos que estão ficando muito antigas e, às vezes, o que a gente quer fazer um upgrade com uma coisa mais moderna. Então, vamos às nossas tabelinhas de comparação aqui, para ver que diferencial realmente tem a Meteor, em relação às nossas Intruder 125 e Chaparro 150, vamos ver se dessas duas pequenas motos, seria um bom upgrade partir para uma Meteor 350. Começa aqui pela cilindrada, 349 aí, aproximadamente 350 para a Meteor, ela é retirada a óleo e óleo, um cilindro, como todas as outras, 20,5 cavalos a 6.100 RPM, torque 2.75 a 4.000 RPM, o peso em ordem de marcha, eu estou achando muito alto esse peso aqui, mas é o que está divulgado, dá aí uma relação peso-potência, pelo que eu calculei, de 9,3, e o top speed, em alguns lugares que eu vi, está dando aí como 120 km por hora. Ela anda numa marcha boa entre 90 e 105 km por hora na estrada, com alguma folga, mas chegando aí o 120 já vai estar naquele limite onde começa a gastar muito combustível, a rotação começa a ficar muito alta e já começa a não ter mais sobra aí para fazer alguma ultrapassagem, alguma manobra de emergência. Bom, e agora vamos ver aqui na Intruder 125 algumas características dela, comparar com a Meteor, e ver aí se um proprietário de uma Intruder 125, uma moto aí de mais baixa cilindrada, veria alguma vantagem em subir aí, em considerar a Meteor 350 como um upgrade. Aqui na potência já começa a ter uma variação um pouco maior nos números, 11,2 na Intruder, 9 mil giros, tem uma diferença bem grande aqui, que a maior potência atinge quase lá, chegando no vermelhinho, na casa dos 10 mil, torque 0,98 também, é um giro mais alto, 7 mil giros, peso-potência 10.1, uma diferença muito grande, mas é uma diferença aí. Top Speed, pelo menos com a minha moto, com a minha Intruder 125, eu consegui 120 km por hora em pouquíssimas ocasiões, dá para dizer que foram condições especialíssimas, né, numa pista com vento a favor, pista reta, combustível muito bom e com a bolha, mas foi muito difícil chegar a 120 km por hora, estou botando aqui, mas ir para uma bondade, né. Sei que essas motos já estão bem mexidas, algumas conseguem velocidades até maiores, com alterações de pinhão, de relação, combustível, troca de carburador, algumas coisas que dão um pouco mais de potência, mas considerando a comparação com a minha moto, vou deixar aqui também com a mesma, mesmo Top Speed da Meteor 350. E por fim, nessa tabelinha aqui, a Shopper Hold 150, que na verdade é 149, refrigerada a ar também, um cilindro, aqui as medidas de potência, torque são bem próximas da Intruder 125, né, a cavalaria é praticamente a mesma, apesar da cilindrada um pouco diferente, já o giro é 8 mil e não 9 mil, que dá uma característica um pouco melhor aí, para não andar esgoelada, né, na potência máxima, torque 1.16, um pouquinho maior aí do que a Intruder, a 6 mil giros, peso de 130 kg, apesar de ter bem mais plásticos do que a Intruder 125, ela é um pouco mais pesada, e aí a relação peso-potência deu 11,5, foi a pior das três aqui, ela tem, apesar de um pouquinho mais de cilindrada, um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de torque, ela, no peso-potência, ela fica um pouquinho abaixo da Intruder 125. Top Speed, estou botando 120 km por hora também para a Shopper Hold aqui, testei bastante essa moto do meu grande amigo André, nós fizemos vários testes de Top Speed, e o máximo do máximo do máximo foi 120 km por hora. Claro que mexendo na moto, pode chegar a valores diferentes, mas isso aí, moto original, foi o que a gente conseguiu. Muita gente se pega nesse aspecto do Top Speed para definir a qualidade da moto, ou quão boa ela é, isso, no meu entender, não é a coisa mais relevante, dá uma ideia aí de qual é, até quando você pode abusar da moto numa estrada, né, ou andar o máximo que você puder andar na estrada, mas olhando alguns vídeos da Meteor, alguns vídeos indianos, dá para notar claramente que ela tem boas marcas entre essas medidas de velocidade de retomadas, né, que é uma coisa bastante importante numa estrada, quando você tem que fazer uma ultrapassagem, quem viaja bastante sabe que a gente não viaja o tempo inteiro a 120 km por hora, é bem importante a moto ter bastante torque nas subidas, para ultrapassar caminhões, justamente naqueles momentos onde o trânsito está mais pesado, mais difícil e até perigoso, porque os caminhões estão ultrapassando caminhões, nas serras, sempre é bom ter, se valorizar mais o torque, né. Então vamos agora com algumas características de dimensões das motos, a Meteor aqui tem 2140 mm, mais conhecido aí como 2 metros e 14 centímetros de comprimento, 845 mm de largura, 1140, 1 metro e 14 centímetros aí de altura, isso é desconsiderando os espelhinhos, né. O entre-eixos, que é uma medida bem importante aí, 1 metro e 40 centímetros, né, 1.400 milímetros, altura do assento ao solo muito importante para pilotos aí de uma estatura um pouco mais baixa, ela é bem generosa aqui, é uma medida muito boa, 765 milímetros, 76 centímetros e meio de altura do banco até o solo, altura mínima do solo é 170 milímetros, peso seco agora, eu tinha feito lá o peso em ordem de marcha, né, 191, agora aqui o peso seco dela é 177. O tanque de combustível é de 15 litros, muito bom, por uma moto que se propõe a ser boa de estrada, né, permitir muitos quilômetros na estrada. A autonomia foi o cálculo que eu fiz aqui, de 600 quilômetros, que é uma medida bem alta, né, e o consumo que eu pesquisei, que eu encontrei, foi de mais até de 40 quilômetros por litro, né, isso que é uma média de cidade-estrada, mais ou menos, mas ela tem marcas muito boas de consumo, considerando aí os 15 litros com 40 de consumo, daria os enormes 600 quilômetros de autonomia, uma autonomia muito boa. Vamos botar na comparação agora a minha amada Intruder 125, as dimensões aí dá pra notar que são menores, né, é uma moto um pouco menor, quando a gente fala aí de 2,14 metros para 1,95 metros, não parece uma coisa muito grande, mas as dimensões são menores, a largura 815 para 845 da Meteor, e a altura aí não muito diferente da Intruder, né. Entre estes aqui sim, aqui já aparece uma diferencinha interessante, né, 1.280 milímetros, a altura do banco até o solo na Intruder é mais baixa ainda, né, 735 milímetros, ajuda aí os pilotos e pilotas de menor estatura, a altura mínima do chão, a Intruder é um pouquinho mais alta, né, essas medidas, quando a gente fala aqui em milímetros, elas são praticamente imperceptíveis, né, é só botar um piloto lá com uns 5 quilos a mais de barriga, e pronto, essa altura aqui já vai para o saco, mas uma altura muito boa da Intruder 125, 175, peso de 107, o peso seco, o tanque de combustível da Intruder de 10,3 litros, e um consumo médio que eu fiz baseado na minha moto, tá, 36 quilômetros por litro quando ela está bem, quando a gasolina está boa, ela dá aí uma autonomia de 371 quilômetros, o que já é uma autonomia muito boa, já viajei, fui de São Paulo até a Serra do Rio do Arrasco, meu grande amigo Intruder, sou meu grande amigo Fabião, fomos e voltamos, São Paulo, Santa Catarina, deu para fazer uma viagem tranquila por estradas boas, assim, contra postos de combustíveis em muitos lugares, essa autonomia de 300 quilômetros já é muito boa, 370, então, é muito boa também. E completamos o quadro aqui com a Shopper Road, as dimensões bem próximas da Intruder, então, um pouquinho menor do que a Meteor 350, o entre-eixos aí da Shopper Road é um pouquinho maior também, mas as duas estão em patamares diferentes do entre-eixos da Meteor, a altura do banco solo fica mais ou menos na metade entre a Intruder e a Meteor, de 745, todas as três aqui com uma altura muito boa para pilotos de estaturas um pouco mais baixas, né, e algumas delas aqui resolvendo o problema dos pilotos mais altos, com alguns acessórios, com pedaleiras avançadas, um guidom um pouco maior, né, sendo que a Meteor, ela já tem as pedaleiras um pouco mais avançadas em relação ao que a Intruder e a Shopper Road oferecem. Peso seco de 124, tanque de combustível pequeno de 9.5, mas ela tem um bom consumo, né, um bom consumo, tem uma boa marca de consumo, faz 43 quilômetros por litro numa média aí, é a média anunciada pelo fabricante, então tem um pouco de otimismo aqui, com uma gasolina perfeita e tudo mais, mas dá uma autonomia de 400 quilômetros aí, que como eu disse, se a Intruder já é boa com 371, 400 quilômetros é muito bom, não precisa a gente estar parando toda hora para botar combustível, apesar de quem vai para a estrada, acho isso aqui meio relativo, porque você tem que parar, na verdade, é para descansar, né, nem sempre é a autonomia aí que vai fazer o seu tempo de viagem. Nessa comparação aqui, dá para notar que em termos de dimensões, a Meteor apresenta uma dimensão maior, só olhando ela ao vivo, para a gente ter uma sensação muito boa, eu tentei fazer alguns desenhos aqui, botando em proporção, elas não ficam motos muito diferentes em termos de tamanho, mas talvez o porte dela, talvez vendo ao vivo, a gente veja uma diferença mais significativa entre essas três motos. O que a gente nota das fotos aqui, a Meteor parece ter um banco mais confortável, a pedaleira avançada, parece que dá um certo conforto a mais, para quem gosta dessa posição, para se fazer uma viagem em relação a Intruder Shopper Road, que tem um perfil bem de moto para a cidade, né. A Meteor já vem no DNA dela, com um apelo aí, um pouco mais estradeiro, né, com algumas características que podem facilitar a vida de quem estiver na estrada. Tudo que a gente está falando aqui, é especulação em relação a Meteor, e baseado no que a gente tem visto de vídeos lá fora, de comparações lá fora. Estamos lá na suspensão, freios e pneus, A Meteor, em termos de suspensão, ela tem uma suspensão telescópica de 41 milímetros, 130 milímetros de curso, né, de suspensão dianteira. A suspensão traseira é o tradicional amortecedor, só que tem aí seis níveis de ajustes, né, da mola. O freio aqui é bem importante, né, já é um... Esse aqui já pode ser considerado um upgrade interessante, que ela tem um ABS bom, um ABS de dois canais, né, coisa que a Intruder e a Shopper Road não tem. Freio traseiro a disco, né, um disco de 270 milímetros, e as medidas do pneu da Meteor, é 190, aro 19, sem câmera, é bom isso para a estrada, né, pneu dianteiro, pneu traseiro, 140, 70, aro 17, sem câmera também, e as rodas aí são de liga leve. Vamos lá para a Intruder 125, tem a suspensão telescópica, mas a suspensão traseira aí é duplo amortecedor, como a da Meteor, só que é um pouco mais simples. O freio da Intruder é o convencional ZON, né, é tambor atrás, disco na frente, aqueles freiozinhos borrachudos que a gente conhece da Intruder, mas que nunca me deixaram em aperto. Em dia dos pneus aqui, já são em polegado, né, tanto para a Intruder como para a Shopper Road, eles colocam aí, em termos de polegada, 2,75 polegadas, aro 18 no pneu dianteiro, pneu com câmera, no caso da Intruder, né, e o pneu traseiro aí da Intruder 3,5 polegadas, aro 16, pneu com câmera, rodas de liga leve. Entra na tabelinha Shopper Road 150, suspensão dianteira e traseira parecida com a da Intruder, né, diferencial aqui é o freio CBS, já é um avanço em relação ao freio convencional, né, diâmetro de disco de 240 milímetros e 3 pistões, isso aqui é bem interessante, porque esse aqui é justamente o funcionamento do freio CBS, dois pistões são acionados pelo manete do freio e um dos pistões é acionado pelo pedal de freio, que faz a divisão aí entre o freio da frente e o freio de trás. Nelso são iguais o da Intruder, né, a Intruder teve uma, algumas delas vieram com 13,25 polegadas, então falando aqui dessas características, né, a gente pode ver que, acho que para mim a principal vantagem aqui é o freio ABS, da Meteor, nesses quesitos que a gente viu aqui, né, o freio tem um disco maior, então a moto deve frear melhor do que a 125, ela também é mais pesada, então talvez aí um freio mais poderoso seja bem interessante, os pneus aí são um pouco mais largos, né, dá uma questão estética um pouco melhor para a moto, né, uma das coisas que muita gente faz na Intruder, na Shopper Road é botar um pneuzinho um pouquinho mais largo, tanto na frente quanto atrás, então agora vamos aí para o último quadro de comparativo, né, vamos falar um pouquinho de preço, esses preços que eu coloquei na Meteor 350 são preços estimados, eu fiz um vídeo aí prévio, né, mostrando como é que eu faço a conta, como é que eu faço as simulações de preços, né, não são preços oficiais, não foi anunciado o preço que vai ser aqui no Brasil, mas a minha estimativa é que o modelo mais simples aí, o Fireball, a Fireball custe 17.500, é o meu chute, a Stelar que é o modelo intermediário 18.000, e a Super 9 que é o modelo mais completo lá com bolha, né, com um encostozinho no garupa e a possibilidade de uma moto de duas cores aí, as motos ficaram bem bonitas, estou achando que ela fica com preço mais próximo da Himalaya, em torno de 19.000 reais, eu fiz tudo chute a conferir, se você está vendo esse vídeo aqui depois do lançamento, a gente pode ver aí se eu estava certo ou se eu estava errado. A Intruder aqui, o que eu fiz? A última Intruder vendida foi em 2017, eu peguei o preço de venda dela em 2017, e corrigi pela inflação até hoje, até hoje, novembro de 2020, né, então considerando a inflação, e considerando que a gente fosse, que fosse possível comprar uma Intruder 125,0 km, no dia de hoje, baseado no preço de 2017, daí esses 8.400 reais, a correção do preço pelo IPCA. A Shopper Hold aqui, a gente pode ver que ela está custando 10.500, ela foi lançada um preço próximo a 6.000 reais, a gente nota aí que a Raul Jui, né, ou a JTA, ou a JToledo lá, aumentou bastante em relação à inflação, porque ela foi lançada com preço mais baixo do que a Intruder em 2017, e está com um preço bem mais alto do que o corrigido pela inflação. Claro que a gente teve aumento do dólar e tudo mais, mas também a Shopper Hold ganhou alguns equipamentos diferenciados, como os freios CBS, né, é uma moto mais moderna, etc. Então, mas ela está custando bem mais aí do que a correção pela inflação desde a época que ela começou a ser vendida. Aqui mais uma característica, todas têm cinco marchas, né, a garantia da meteora de três anos lá na Índia, esperamos que seja a mesma coisa aqui no Brasil, a Intruder era um ano de garantia, a Shopper Hold é dois anos de garantia. Em termos de painel, entre as três, além do padrão, marcha, combustível aí, a Meteor tem, como diferencial, uma partezinha digital lá onde ela dá a hora, né, também tem o marcador de serviço quando está na hora de fazer uma revisão, e tem aquele tal do Tripper lá, que é bem bacana, pelo que eu olhei em alguns vídeos lá, é como se fosse um tipo GPS, né, mas ele está conectado, na verdade, ao celular, a um app, né, a um app, ao Google Maps, então você coloca lá o seu trajeto e ela vai te indicando aí por setas, né, de uma maneira bem simples, bem fácil, não precisa perder muitos segundos olhando para o equipamento para você entender para onde você tem que ir. Então é isso, a gente viu que passou por várias características das três motos, e a pergunta que fica agora é será que a Meteor 350 é um bom upgrade para quem tem uma Intruder 125 ou uma Shopper Hold 150? Então esse é o momento de eu dar a minha opinião e também pedir a sua opinião nos comentários aí, vamos partir para aquele nosso bate-papo que pode gerar ainda vários outros vídeos sobre esse mesmo tema aqui. Bom, falando particularmente de mim, muita gente vai me perguntar se eu vou vender a minha Intruder 125 para comprar uma Meteor 350, eu já falei em alguns vídeos aí que eu jamais venderei a minha Intruder 125, a menos que eu não esteja conseguindo pelo menos três refeições por dia, né, se o dinheiro não me fizer tanta falta assim que eu possa manter a minha Intruder, eu vou ter ela até os meus últimos dias. Mas eu considero a Meteor uma boa moto como upgrade de uma moto de 125 cilindrados ou umas 150 cilindradas, eu estou usando aqui a Intruder e a Shopper Hold, tem outras motos, é claro, mas são as motos que eu conheço bem e a Meteor eu não conheço pessoalmente, não tive a oportunidade de pilotar ela. Mas pelo que eu ouço falar, pelos vídeos dos indianos lá, que dá para dar uma ideia boa do que ela é capaz, eu entendo que seja realmente um upgrade interessante, ela não deve ter um desempenho muito inferior ao que a gente tem aqui nas Classic 500, nas Bullet 500, que são motos mais fortes, porém são mais pesadas também. Em termos de peso e potência, por exemplo, a Meteor tem 9, a Classic fica em torno de 7 e pouco, então há uma diferença, mas não é tão grande assim. Então em termos de desempenho, que em parte de uma 125 a uma 150, vai sentir uma boa diferença para a Meteor, 350. a gente vê a questão do porte da moto, ela tem um porte maior do que uma 150, ou da Intruder, ou que a Shopper Road, o banco parece ser um banco mais confortável, aparentemente o Garupa pode ser que tenha uma situação mais confortável também para se viajar, a questão das pedaleiras mais avançadas que a Intruder e a Shopper Road também dão aquele conforto melhor nas viagens. Tem o equipamento Tripper, aquele que é uma coisa nova até para o nosso mercado de motos aqui, só motos que tem um GPS que oferece alguma coisa parecida com aquilo, é um atrativo para se tirar a moto da cidade e se colocar na estrada com mais facilidade. Eu já viajei com a Intruder 125, como eu já falei, a gente já viajou bastante, ela tem as suas limitações na estrada, apesar de que dá para viajar em boas estradas, dá para viajar com ela, mas você sempre fica com aquela falta de motor, de tamanho, de capacidade de frenagem, que são coisas que uma moto com um pouco mais de desenvolvimento, como é a Meteor, aparentemente fornece. Tomara que eu seja contemplado com a possibilidade de fazer alguns testes de estrada também nela, vou poder levar a Intruder 125, vou poder levar a Meteor e fazer um comparativo na prática, quais são as diferenças entre as motos, mas prevejo pelas características que eu vejo da moto, uma moto mais preparada para você sair da cidade e pegar uma estrada com um pouco mais de conforto, mais segurança, um pouco mais de potência também. A comparação que se faz depois com outras mostras de 250 ou maior cilindrada, eu vou fazer, já estou com os dados aqui para fazer um outro vídeo, vou fazer depois, mas olhando no geral, me parece que o preço da Meteor, normalmente a Roanfield coloca preços bem atrativos, talvez sejam até menores do que esse aqui que eu estou estimando, mas claro que é um valor considerável acima de quem está pensando em começar no mundo das motos, por exemplo, se eu fizer uma comparação do preço de uma Shopper Road de 10 mil com o modelo intermediário de 18 mil, que seria a estelar, são 8 mil reais, isso faz muita diferença para quem está começando no mundo das motos. mas para quem já tem uma situação um pouco melhor e está querendo uma primeira moto não muito potente, uma moto que possa andar bastante na cidade, fazer suas coisas do dia a dia e também pegar uma estradinha de vez em quando, eu estou estimando que a Meteor vai ser uma boa pedida. Nos vídeos que eu tenho visto, tenho visto vídeos, principalmente vídeos indianos, a moto não parece ter nenhum problema crônico, não parece ter nenhuma limitação grave de se colocar na estrada, por exemplo, o desempenho, aliás, é até elogiado na comparação com outras motos indianas que o pessoal faz o teste lá, inclusive com a nova Highness da Honda. Também tem um outro modelo que é a Imperiale, da Benelli, que está sendo vendida lá. Ela tem boas marcas na comparação com essas motos e, ao meu ver, a gente tem que conferir na prática, mas na teoria, por enquanto, me parece que é algo a ser estudado como upgrade da Intruder e Shopper Road 150. O grande mérito dela, para mim, é a Royal Enfield colocar uma moto num buraco de mercado que a gente tem aqui, nunca mais foram lançadas motos de 250, ficaram saudosas Intruder 250, maravilhosa Viraguinho 250, que até hoje muito amada, mas que não deixaram sucessoras. Veio a Horizon 250, mas foi pouco vendida também. Vieram algumas motos chinesas de 250 que, em pouco tempo, foram sumindo do mercado. Foram colocadas aqui por alguns oportunistas, jogaram as motos aqui e saíram correndo. Mas, então, acho que a Meteor, com a estrutura que a Royal Enfield vem montando no Brasil, com mais concessionários e mais cidades, certamente preenche um vácuo aí. Nós, viúvos de modelos cruisers ou customs de baixa cilindrada, baixa, quase chegando na média lá, acho que seremos bem atendidos com a Meteor 350. Tudo teoria. Temos que ver as motos chegarem aqui, ver qual é o desempenho delas aqui com a nossa gasolina, com as nossas estradas, com o nosso modo de pilotar e vamos ver tudo aqui especulação e troca de informação. Daí o seu palpite, vamos bater um papo, serão muitos vídeos, porque quando chega um modelo novo como esse daqui, eu fico todo olhizado aí com muita vontade de conversar sobre o assunto e tentar mostrar tudo que eu consigo coletar de informações. será isso amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo.